Música Eu não posso parar e chamar por teu nome Porque tu é santo, tu é poderoso, teu nome é Jesus Eu não posso parar e chamar por teu nome Porque tu é santo, tu é poderoso, teu nome é Jesus Eu te amo Jesus, eu te amo Jesus Teu nome é tão lindo e tão gostoso, eu te amo Jesus Teu nome é tão lindo e tão gostoso, eu te amo Jesus Eu te amo Jesus